A ver-me mais ali Eu fugi sempre atrás dela Lheva-me, lheva-me, lheva-me que quero ir Lheva-me, lheva-me, lheva-me que quero ir Senhor, senhora, quem te veio passar Eu vou atrás da saia sempre a te amar Senhor, senhora, quem te veio passar Eu vou atrás da saia sempre a te amar Senhor, senhora, quem te veio passar Eu vou atrás da saia sempre a te amar Senhora, senhora, quem te veio passar E eu atrás da saia sempre a chamar Na escola sempre anduve Atrás da professurica Na escola sempre anduve Atrás da professurica Quem vira, quem vira Saber mais do que eu sabia Quem vira, quem vira Saber mais do que eu sabia Senhora, senhora, quem te veio passar E eu atrás da saia sempre a chamar Senhora, senhora, quem te veio passar E eu atrás da saia sempre a chamar Senhora, senhora, quem te veio passar E eu atrás da saia sempre a chamar Senhora, senhora, quem te veio passar E eu atrás da saia sempre a chamar E hoje sei quase todo Amanhã sou homem, pai E hoje sei quase todo Amanhã sou homem, pai Viva-me, viva-me Passeias de mesmo jeito Viva-me, viva-me Passeias de mesmo jeito Senhora, senhora, quem te vei passar Glória a Deus A CIDADE NO BRASIL 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 Arrebenta, 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 arrebenta Arrebenta, arrebenta, arrebenta Oh minha gente, estou chegando Minha saudade, por isso eu deixo de tocar Oh minha gente, estou chegando Fico contente por aqui poder voltar Tentar a beira do rio, colher frutas ao fumar Tentar a beira do rio, colher frutas ao fumar Arrebenta, 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 arrebenta E um dia eu quis namorar Arrebenta, arrebenta, arrebenta E um dia eu quis namorar Oh minha gente, estou chegando Minha saudade, por isso eu deixo de tocar Oh minha gente, estou chegando Fico contente por aqui poder voltar Oh malhão, malhão Que vida é tua Oh malhão, malhão Que vida é tua Oh meri beber a tintintintin Passear na rua Oh malhão, malhão Quem te deu as botas Oh malhão Oh malhão Quem te deu as botas Fui o caixerinho, a peri, a peri, a peri, a peri, a peri, a peri, a peri. Aí bate o pé, 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 bate o Tchau. 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 Tchau.